Sérgio, Sérgio, por favor, me ouve. Eu prometo, Sérgio, eu juro, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu vou mudar, eu vou mudar. A gente vai fazer essa viagem, a gente vai ter todo o tempo do mundo pra conversar, pra se entender. Eu sonhei com isso, Sérgio, eu preparei essa surpresa uma semana. Você não tinha que ter preparado coisa nenhuma, Luísa. Você não podia ter sonhado com nada disso, nós conversamos. Essa viagem é justamente pra gente dar um tempo. Um tempo pra gente pensar, um tempo pra gente tentar salvar o nosso casamento. Será possível que você não entende isso? Mas, Sérgio, nós podemos pensar isso tudo juntos. Eu juro, eu vou ouvir tudo que você for me dizer. Mas, por favor, não me deixe aqui sozinha, com essa sensação de abandono. Com essa sensação de que você tá indo embora e que tá se separando de mim. Por favor, Sérgio, não me deixe aqui sozinha. Para com isso. Você não percebe que não tá ajudando nada agindo dessa forma? Você tem que parar de agir assim. Totalmente por impulso, sem pensar nas consequências. Você tem que aprender a me respeitar. A respeitar a nossa relação. A respeitar o que nós combinamos. Mas eu respeito, Sérgio! Eu respeito, mas eu te amo! Eu te amo! Por favor, Sérgio, não me deixa aqui. Deixa eu ir com você, Sérgio. Por favor! Não, Elô! Eu não quero passar o resto da minha vida com uma mulher que age sem raciocinar, sem pensar nas consequências. Ainda mais usando como desculpa que me ama. Eu não quero esse tipo de amor pra mim, não quero! Mas eu sei, Sérgio, mas eu vou mudar. Eu prometo, eu vou mudar. É uma questão de tempo. Eu não tenho culpa se eu gosto de você, Sérgio. E se a única maneira de agir que eu conheço é essa. Para com isso, Elô! Gente, por favor. Vocês precisam se controlar. O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa que eu possa fazer pra ajudar vocês? Eluísa, vai pra casa. Eu preciso pegar esse avião. Não, 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 Sérgio, por favor. Não, Sérgio, não me deixa aqui, Sérgio. Deixa eu ir com você. Eu tô falando sério. Eu quero ir com você, Sérgio. Me leva com você, por favor. Vocês não preferem conversar num lugar mais reservado? Eu cheio, por favor. Na verdade, eu sempre sou esse modelo fotográfico, sabe? Maniquim de passarela. Eu sei que é difícil por causa da minha altura. Mas, assim, pra fazer fotos, campanhas publicitárias. E eu levo jeito. O que que você acha? Bom, eu acho que você leva jeito, Sérgio. Muito jeito. Você sabe que há muito tempo que eu não faço essas reuniões? Sinceramente, eu não me lembro a primeira última vez. Mas eu me lembro. Nossa, Estela, que três dias depois de ressaca, mas sem conseguir tirar o pé da cama. Tão bom assim? Tá vendo? Eu realmente preciso proporcionar aos meus amigos mais esses momentos de glória. Ah, mas você também se diverte. É, mas eu confesso que eu me divertia mais. Ultimamente, eu não tenho conseguido achar muita graça nas coisas. Não tô dizendo que falta até ânimo pra organizar a próxima festa. Isso. Oi, José. Oi, José. Tudo bem? Tudo ótimo. A Doris tá aí? É só procurar pela maior aglomeração masculina que você encontrar. Com certeza, ela tá lá. Ah, tá ali, ó. Viu? Oi, Estela. Olá, Vindinha. Dóris. Ah, que espetáculo. Minha vida, a vida não molha. Olha só, sua mãe ligou duas vezes, disse que não consegue falar com seu celular, que você não atende, porque eu vou te ligar pra ela. Que saco. Tá bom, tá bom. Obrigada, Vindinha. Obrigada, vida. Obrigada, Vindinha. Tá alegrinha, hein, mulher? Opa, homem bonito. Champanhe, luxo, não é pra ficar triste, não é, amiga? Isso mesmo, agora olha só. Não fica dando malho pra todo mundo, não, viu? Seleciona. Tá? Qualquer coisa você dorme aqui no hotel, tá? No meu apartamento. Obrigada, amiga, obrigada. Tchau, tchau, tchau. Vitinha, por que você não fica mais um pouco? Ai, eu preciso voltar pro Mickey Bar, Estela. Você precisava se divertir mais um pouquinho, né? Linda, mas eu me divirto naquele bar, você não tem noção, é animadíssimo. Beijo. Beijo, vai lá, animada. Fala, mãe. Que barulho é esse aí? Tem festa? Não, 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 só uma reuniãozinha, só isso. Ô, Doris, você vai chegar muito tarde? Não sei, talvez dorma por aqui mesmo, no hotel. Teu pai tá uma arara com você. Claro, foram contar pra ele a maneira como você tratou teus avós. Ele não gostou nem um pouco, né? Mãe, ó, pede pro pai dormir. O mal do pai é sono. Doris, eu tô falando sério. Não, eu quero... Mãe, amanhã a gente se fala. Beijinho, Dorirene, beijinho. Doris. Doris. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.